No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como atualizar o Banco Itaú no celular iPhone Para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, eu vou estar te mostrando o processo para você fazer a instalação e atualização desse aplicativo Primeira coisa que vocês vão precisar fazer é acessar através da Apple Store Então você vai clicar aqui em cima do aplicativo da Apple Store Vai vir no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo do Banco Itaú Então digitou aqui, ele vai trazer o aplicativo do Banco Itaú aqui para vocês Então como vocês podem ver, está aqui o aplicativo do Banco Itaú E muitas das vezes a atualização do aplicativo do Banco Itaú Ela não aparece aqui para vocês nessa tela Ou seja, ele mostra aqui o aplicativo apenas com a opção para você poder abrir Então ele não mostra com a opção para você atualizar Claro que existem algumas formas de você fazer com que essa atualização apareça E a ideia é justamente mostrar para vocês aqui como você vai fazer esse processo Para ter acesso a essa opção de poder atualizar o aplicativo do Banco Itaú Para isso pessoal, você vai voltar aqui Vou voltar aqui novamente Vai vir na tela inicial da Apple Store E aqui na tela inicial da Apple Store Se você observar lá em cima, no canto direito, tem um nome com a opção TS Então tem um nome ali TS Você vai clicar nessa opção O seu celular vai mostrar com um nome diferente, vai ser as primeiras letras do seu nome Clicou nessa opção Ele vai mostrar aqui a opção da sua conta O que você vai fazer? Para que você apareça aqui as opções dos aplicativos que precisam de atualização Você vai precisar arrastar aqui para cima Então eu vou te mostrar aqui Aqui eu tenho apenas um aplicativo que está mostrando o que precisa de atualização Certo? Então o que você vai fazer? Você vem aqui e arrasta assim Dessa forma Arrastou, espera ele carregar E olha só o que ele trouxe aqui para a gente Se você descer aqui mais para baixo Ele traz todos os aplicativos que precisam de algum tipo de atualização Então está tudo aqui Basta você clicar no aplicativo para poder atualizar No caso aqui seria o aplicativo do Banco Itaú Então você vai clicar em cima do aplicativo do Banco Itaú Para conseguir fazer essa atualização Basicamente esse é o processo aí Para você conseguir atualizar o aplicativo do Banco Itaú Pelo celular iPhone Bom, se ficou alguma dúvida Coloca nos comentários Não esquece de se inscrever no nosso canal E também deixar o seu like Tamo junto, aquele abraço E até o próximo vídeo